Fomos pra boate e eu, como sempre, chamando a atenção de mulherada. Saiu lá dançando, vagabundo se achando. E eu lá dançando, olha lá agora. Só? Dançando e subando e não sei o quê. Me veio uma mulher, não sei da onde, dos infernos, uma loura, ficou me cantando e eu, Pepe, porra, cara, não quero, não tô a fim de ficar com essa mulher. Tô fora, tô fora. E aí, Pepe, neném, vamos cair fora, porque eu acho que ela tá casada. Eita, porra. E era mesmo casada. E era, mano. Aí eu peguei a gente dançando aqui e a mulher tava aqui. Aí eu vinha pra cá e ela fazia assim, ó. Eu vinha pra cá e ela fazia assim. Eu, Pepe, vamos subir. Eram três andares na boate. Ah, espada, merda, né? Eu, Pepe, vamos embora. Cai fora daqui e vamos subir. Mano. E os meninos que estavam junto com a gente perceberam que ela tava afim de mim. E eu não queria. E eu, Pepe, vamos cair fora daqui porque eu quero vir pra curtir. Eu vim pra dançar. Bebê, curtir. Não vim pra pegação, né? Subimos, não. E a mulher atrás de mim. No terceiro andar, a mulher atrás de mim. Sabe o que eu fiz? Ó. Aí eu percebi que um cara barbudo tava de olho fazendo assim pra ele olhando pra mim. Cara desse tamanho, mano. O cara enorme. O cara olhou pra mim e fez assim, ó. Pra mim. Aí, o Pepe quer saber? Vamos embora daqui. Vamos embora. Os quatro. Mano. Na hora que a gente desce. Porque ali, Pedotiba. Ali em Pedotiba. Área tranquila. Tinha uma área ali que era o Matagal. Tinha uma área ali em Pedotiba que era Matagal. Hoje, com certeza, deve estar prédio. Um Matagal escurão. Quando a gente fez isso aqui pro Matagal. Pra atravessar, por favor. Pra virar. Pra atravessar. Um carro vem. Parou na nossa frente. Perdeu, perdeu. Seus filha da puta. Começou a falar. Os quatro elementos do carro. Os quatro. Encosta aí. Tudo com arma. Tudo com arma. Tchá, 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 tchá. Opa. Meu copo é vagabundo. Apontando pra mim e pra PP. Qual de vocês tava dando em cima da minha mulher, cara? Caralho. Nossa, véia. Caralho. Aí quando eu olhei. Mulher. Aí eu peguei e fiz assim. Mulher. Eu cantando. Aí eu lembrei. Você cantou com uma mulher. Aí eu lembrei da mulher loura. Quando eu olho no carro. Ela tava vendo. Atrás do carro assim. Estava subindo e ia lá atrás. Eu. Puta que pariu. E a mulher tava desculpando. Aí. O cara que era o marido dela. Não sei sei o que que era. Olhou pra gente. Fez assim ó. Falei pros caras. Peraí mesmo. Deixa que eu resolvo aqui. Os caras ficam esperando assim. Eu lembro pra gente. E ele. Que era o principal. Ele tava os caras 38. Ele fez assim. Apontou mano. Quando ele apontou. Os quadros na parede. Aí botou os quadros. Mão pra cima. Mão pra cima. Eu comecei a chorar. Falei. Fiquei branca. Por que isso? A gente ia morrer mesmo. A neném. A neném. Como sempre estourada. E ela é debochada. A neném. Abusada. Abusada. Que foi? Nada a ver cara. Nada a ver. Eu comecei. Neném. Fala devagar. E eu quase chorando. Neném. Por favor neném. Aí o cara. E eu quase matando todo mundo. Qual foi isso? Qual foi? Desse tamanho. A blusa nem cabia nele. A blusa tava estourando nele. Eu vou atirar agora. Vou você filha da puta. Falou pra neném. Quando ele fez assim. Pra neném mano. Pra apontar. Ele vingatou. Eu. Faço não. Aí eu olhei pra neném. Fica assim. Neném. Fala que a gente é mulher. Porra. Fala que a gente é mulher. Fala que a gente é mulher. Fala que a gente é homem. Aí tá achando que você não é homem. Isso. Você entendeu? Agora que eu entendi cara. Agora? Porra. Onde já tá? Não. Tô achando que são quatro homens parecidos. Não. Sim. Mas tô dizendo não. E aí eu falando. Neném. Fala que você tinha mulher. Ele achou que. Isso. Achou que a gente. A neném tava cantando a mulher. Entendi. Só que na verdade era que tava. Isso. Sim. E aí a neném falando falando. E eu falando. Neném. Por favor. Fala que a gente tinha mulher. Neném. Vou falar nada. Por que você não queria falar? Você queria morrer caralho. Filha da puta. É louca. Mano. É. Sabe o que eu fiz? Ela não falou carioca. Você acredita? A Josi aqui ó. Não. Ela não falou. Ela não falou. Eu tive que fazer assim ó. Eu vim engatando mano. Eu. Somos mulheres. Somos mulheres. Somos mulheres. Somos mulheres. Somos. Somos. É mulher né. É lógico caralho. Eu não sei nem como você conseguia falar velho. Olhou assim ele. Como é que é. Moço por favor. Comecei a chorar. Fiquei branca. Eu moço por favor. Por favor. A gente saiu de lá pra não dar problema moço. A sua mulher que tava chegando perto. Tem que falar no microfone. Senão não vai. Foi. Aqui ó. Ninguém tá ouvindo nada. Ninguém tá ouvindo nada. Aí eu começando a falar moço. Por favor. A gente é mulher moço. Tanto que a gente saiu de lá pra não dar problema. Pra não dar problema. Pelo amor de Deus moço. Faça com a gente não. Então. O cara. Fez assim. Olhou pra neném. Mulher. Mulher. Ele não acreditou mano. Ele desengatou. Fez assim ó. Como é. A neném abaixava ele. Pode. Levanta o braço. Levanta o braço. A neném ficou. Mano. Eu juro. Naquele momento eu tava chorando. Quando ele fez essa ação né neném. Eu juro mano. Eu fiquei puta pra caralho. Eu fiz assim. Olha eu. Puta. Puta. Pulando querendo rir ao mesmo tempo. E chorar. Ele pegou. A neném ficou. Levanta os braços da neném. Eu assim ó. A neném com braço. Puta pra caralho. Eu. Eu olhando pra ele. Aí ele olhou pro peitinho da neném. Tentando olhar. Cadê o peito? Enxergar é. Ele fez assim ó. Porra com a arma mano. No peitinho da neném mano. Eu juro. Eu juro. Quando eu vi aquilo ele eu. Meu Deus do céu velho. Caralho. Mano. Eu fiquei branco. Mas eu ria. Por dentro eu. Mano. Passou vergonha. Passou. E eu tentando falar. Neném fala. E ela não falava. Neném era ruim filho. Mas o anjo da guarda dos seis é bando. Mano. Muito.